A gestão de resíduos sólidos urbanos nos municípios brasileiros muitas vezes ainda se resume a duas etapas, a coleta e a disposição final. O destino dos resíduos varia entre aterros sanitários e locais inadequados, como os lixões. Mas a manutenção de lixões é um crime ambiental e gera penalidades para o gestor ou gestora municipal. Há muitos prejuízos, inclusive para a população. Além disso, a gestão inadequada dos resíduos dificulta o acesso a recursos e financiamentos do governo federal. Mesmo sabendo disso tudo, gestores e técnicos têm um caminhão de dúvidas e inseguranças. E você, não sabe por onde começar? Foi pensando nisso que o Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio do projeto Proteger, desenvolveu um kit de ferramentas de apoio à tomada de decisões que pode mudar a gestão de resíduos no Brasil. Vamos explorar um pouco esse kit e conhecer a ferramenta Rotas Tecnológicas e Custos. Ela apoia municípios de todos os portes a planejar e implementar a gestão sustentável de seus resíduos, fornecendo uma visão integrada e uma estimativa de custos e investimentos. E também ajuda a definir os tipos de coleta, os tipos de resíduos que serão tratados, as tecnologias de tratamento e valorização e os rejeitos gerados em cada fluxo. Essas etapas ajudam a reduzir ao máximo a quantidade de rejeitos e só o que sobra vai para os aterros sanitários. Mas sabemos que para uma rota tecnológica ser sustentável, ela também precisa ter baixas emissões de gases de efeito estufa, certo? Aí entra outra ferramenta, a calculadora de emissões, que permitirá a inclusão dos aspectos climáticos na tomada de decisão. Por outro lado, para viabilizar uma rota tecnológica sustentável, é fundamental ter um sistema de cobrança pelos serviços de manejo. Utilizando o passo a passo do roteiro da cobrança e a ferramenta calculadora da cobrança, é possível apoiar o prefeito e os vereadores da sua cidade a implementarem esse mecanismo tão importante e obrigatório por lei. E não para por aí. Outro tema fundamental é a coleta seletiva, que gera empregos e renda, além de reduzir custos com a disposição final. Outro exemplo são os consórcios públicos, pois algumas soluções são mais viáveis para quantidades maiores de resíduos, como no caso do aproveitamento de resíduos como combustível alternativo para fornos de cimento. E se você quer conhecer bons exemplos de gestão, é só consultar o Guia de Boas Práticas. Se você é técnico, gestora ou mesmo prefeito ou prefeita de um município brasileiro, não pode perder essa oportunidade. Os diversos roteiros e ferramentas que compõem o Kit Proteger irão esclarecer suas dúvidas e ajudá-lo a avançar no cumprimento das exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos e no marco legal do saneamento. Nele, você verá que melhorar a gestão de resíduos sólidos trará benefícios para a saúde das pessoas, para a economia local e para o meio ambiente. E isso é só o começo. Com responsabilidade, proatividade e as ferramentas certas, você pode implementar a rota tecnológica mais adequada à sua realidade. Porque quando a gestão integrada e sustentável acontece, a educação e consciência ambiental crescem, resíduo vira recurso promovendo a economia circular e novos postos de trabalho surge com o fortalecimento do mercado de reciclagem, compostagem e valorização energética. Chegou a hora de mudarmos a realidade da gestão de resíduos e minimizarmos seus impactos ambientais, sociais e climáticos. Vamos lá? E aí